E aí, pessoal, agora a gente está em uma das praias mais bonitas do Brasil, sem exagero. Gente, aqui é belíssimo e vamos descobrir se a praia de Lopes Mendes é realmente cinematográfica. Será que é tudo isso? Então fica até o final do vídeo para conferir. Bora, vem com a gente. Lopes Mendes fica em Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro, pertinho de Paraty. Isso, para chegar aqui a gente pegou um barco a partir de Angra dos Reis. A travessia demora cerca de 40 minutos. E a principal base em Ilha Grande é a Vila de Abraão, onde tem bastante opção de hospedagem, restaurantes. Então tem uma estrutura legal, porém, aqui é bem rústico, porque a proposta do lugar realmente é o contato com a natureza. E aí, pessoal, se preparando para mais um passeio? Isso, a gente está indo à praia de Lopes Mendes. Na verdade, não é, é um passeio exatamente, né? É só um transfer mesmo. Você pode optar em ir por uma escuna, que é um pouco mais lento, mas também é um passeio mais contemplativo e que balança menos. Ou ir para um taxi boat, que aí é mais rápido, aí leva 20 minutinhos. Conta para a gente qual vocês escolheriam. Isso, e o passeio de escuna sai R$50 e de volta. E de taxi boat sai por R$70 e de volta. Só que aí você já agenda o seu horário do retorno. Então, peraí, ó, eles colocam uma pulseirinha e tem retorno às 3, às 4, às 5 horas da tarde. E a saída também, a gente está saindo agora às 9h30, que é o primeiro horário, mas também tem às 10h30 e às 11h30 da manhã. Mas esses horários podem variar de acordo com o dia, então sempre é bom dar uma perguntadinha. Aí você pode reservar em qualquer agência de turismo aqui da Ilha Grande, ou aqui no cantinho direito, onde eles ficam concentrados também, nesse horário das saídas. Aí também qualquer coisa você pode fechar diretamente no horário, não precisa reservar. Mas bora lá, vem com a gente que a gente vai mostrar tudo para vocês como funciona esse passeio. Enquanto vocês estão assistindo o nosso vídeo, não esquece de dar o joinha. Vai lá, se inscreve no canal para saber quando a gente lança vídeo. E uma coisa que eles não contam para vocês é que vocês não vão desembarcar em Lopes Mendes. Vocês vão desembarcar na Praia de Palmas e vai fazer uma trilha de uns 20 minutos, nível moderado, mas a gente vai ver isso. Faz muito tempo que a gente fez essa trilha e aí sim vocês chegam em Lopes Mendes, para vocês ficarem sabendo disso. Ele nem diz para onde você vai entrar, mas é ali atrás, ó. Eu espero que seja, senão a gente vai começar a trilha errada. Mas bora lá, vem com a gente. Tem muita coisa linda, essa praia é uma das mais lindas do Brasil. Segundo a nossa opinião, vamos ver se a gente continua. Ontem o passeio foi incrível. Eu estou querendo que seja essa praia mais linda e ontem a gente teve praias cinematográficas para entrar nessa disputa. Pessoal, olha a cor desse mar. Chegamos em Lopes Mendes, a trilha foi super tranquila, foi uns 20 minutos. É que é uma subidinha cansativa e quando se chover ou quando chover, a trilha fica bem barrenta. Mas estava tranquila. E chegando aqui, eu até estava realmente com dúvidas que a gente tem uma relação das melhores praias do Brasil. E Lopes Mendes entrou na lista. E a gente sempre ficava na dúvida, como já fazia bastante tempo que a gente não voltava, a gente, será que essa praia ainda se mantém no nosso ranking? Enfim, e sim, eu, na minha opinião, essa praia é realmente um dos mares mais cristalinos que eu já vi. Então você entra no mar, parece água mineral, é incrível. E a água também, em alguns pontos, tá gente? Em alguns pontos ela é bem tranquila, em outros pontos ela é mais perigosa. Tem que tomar cuidado. E a água também, em alguns pontos ela é mais perigosa. Eu estava fazendo cena de drone com o Fábio, o Fábio pilotando e eu no mar, numa parte super tranquila, de repente um pai e uma criança começaram a pedir ajuda. Eu achei até que eles estavam brincando com a família na areia, mas não era não, ele estava pedindo ajuda realmente. E como eu vi que estava sério, o bombeiro já estava a caminho, mas a menina estava bem apavorada, eu fui até eles e peguei a menina e levantei. O bombeiro chegou, pegou a menina e perguntou pra mim se estava tudo bem comigo pra retornar. E eu falei que sim, porém eu não tinha percebido porque onde eu estava era raso e a parte que ele estava era uma corrente, sabe aquelas correntes que formam? E eu tentei voltar pelo meio da corrente, então foi super difícil. Então o Fábio voltou já me dando bronca porque eu fiquei lá me matando pra sair da água. E então tome cuidado. Primeiramente é o que a gente sempre fala, pra você ter que sentir segurança que você está apto pra prestar socorro a outra pessoa. Eu falei pra ele que eu não conseguiria deixar a menina, mas também eu fiquei numa situação de risco. Então tome cuidado onde você vai entrar no mar, fique próximo aos bombeiros, a praia é bem extensa, então às vezes você quer ir em uma praia, uma parte mais deserta, onde não tem bombeiro, é perigoso. Porque ninguém pode ver você estar se afogando e ninguém vê. Isso, e aqui a praia tem essa característica. Então tem alguns pontos que formam valas na água, então é como se fosse um grande buraco, e aí nesse buraco se formam as correntezas, por isso que o Kleber teve dificuldade de sair de lá. E a menina também, provavelmente, passou por esse apuro. Então tem que tomar cuidado, e infelizmente nesse momento que eles entraram ainda não tinha uma sinalização dos bombeiros. Depois ele colocou uma bandeira lá, sinalizando que aquele ponto era um ponto de perigo. Mas como a praia é muito extensa, como o Kleber falou, tem outros pontos que não tem bombeiro perto, e também não vai ter sinalização. Então você dá uma olhada, entra com cuidado, porque em alguns momentos realmente são entrâncias na água, você nota, eu vou mostrar uma imagem de drone, para vocês verem os pontos. Tem alguns momentos em que a água forma como se fosse, parece uma piscina natural, né? Mas na verdade é bem fundo e bem perigoso, então tem que tomar cuidado. E bora lá, fica a dica, deu tudo bem, graças a Deus, estou aqui conversando com vocês, então deu tudo certo. Mas toma esse cuidado, e a praia é belíssima, por isso que você tem que aproveitar ao máximo e se cuidar. Aqui vão ter umas barraquinhas que vendem água, são coisas simples, são ambulantes que vêm com salgadinhos, sanduíches naturais, água e refrigerante. Então, traga se você gostar de consumir mais coisa, traga o seu cooler, né? Dá para carregar no barco tranquilamente, tem gente que já traz o seu cooler, suas bebidas, um lanchinho, para estar comendo aqui. Tchau, 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 tchau. Pessoal, é aqui no canto esquerdo da Praia de Lopes Mendes, tem esse tambor aqui, que provavelmente foi algum resto de alguma embarcação que naufragou aqui na região. E o pessoal costuma fazer intervenções artísticas aqui nesse tambor. Antigamente a gente vinha, tinha um mosaico do Silvio Cavaleiro, que é um artista local. Até a gente já ficou hospedado no ateliê dele, ele aluga pelo Booking e por outras plataformas. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse. A hospedagem é muito legal, bem diferenciada aqui em Ilha Grande. Agora eles trocaram por alguns grafites e tal, mas é bem legal aqui, a gente acha bem curioso essa estrutura no canto esquerdo aqui da Praia de Lopes Mendes. E caminhando um pouquinho mais para o lado esquerdo, tem uma outra prainha também, bem paradisíaca. Então o que não falta aqui são cantinhos para você curtir a praia, sem muita gente por perto, que a praia é bem extensa, então fica praticamente deserta em alguns trechos. Bom pessoal, a trilha de volta foi um pouco puxada, né? Então a gente merecia essa recompensa, agora a gente está aqui no Marola, que é um bar e restaurante flutuante aqui em frente à Praia do Pouso, que é a praia de acesso até a Lopes Mendes. E aqui é uma delícia a estrutura, o visual é incrível. Gente, o ambiente é uma delícia, e tinham peixes nadando bem próximos da gente, foi incrível, assim, a gente nunca tinha visto os peixes nadarem tão perto. Na verdade, carpas, a gente já tinha visto nadar pertinho, mas peixes comuns não. A gente agora está bebendo bons drinks para as três horas voltar, porque é o horário que a gente marcou, então a gente não pode demorar muito agora. Então depois a gente mostra muito mais coisas para vocês. Vem com a gente. Isso, a gente vai deixar os preços aqui, a gente pediu uns sanduíches, tem também pratos, né? Mas como a gente está com um pouquinho de tempo, a gente só pediu um sanduíche e os drinks aí para dar uma relaxada antes de voltar. Bom, pessoal, agora a gente está de volta aqui para a Vila do Abraão, a gente está na Praia da Júlia, conferindo o fim de tarde. E o passeio foi incrível até Lopes Mendes, né, Cleber? A gente amou. A gente amou. E vocês, o que acharam dessa praia paradisíaca? Gostaram? Acha que não é tão linda assim? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram desses vídeos mais curtinhos, bora lá, deixa bastante comentário, curte, compartilha, que ajuda o nosso trabalho, ajuda a gente a vender a nossa arte. Comenta aí se vocês acham que realmente a Praia de Lopes Mendes é uma das praias mais bonitas do Brasil. Isso, e fiquem ligados que a gente ainda vai soltar mais vídeos aqui de Ilha Grande. Isso aqui é um paraíso, tem vários lugares incríveis para conhecer. Então fique ligado que esse aqui é só o primeiro vídeo da série. Bora, eu tava com saudade de gravar. Tchau. Tchau.